Pessoal, meu nome é João Zenete, eu sou aqui do site O Pescador Pesca, tá? E como fez muito sucesso o nosso vídeo anterior das pistolas de CO2, hoje chegou mais um modelinho aqui na loja do pescador, vou mostrar aqui pra vocês a nova Colt Special Combat. Tô aqui com um modelo novinho, tá? Vou abrir aqui pra vocês. Manualzinho, tá? Essa daqui é da Umarex, é uma marca famosa entre pistolas de airsoft e de CO2 em geral. E essa coisa linda aqui é a nossa pistola Special Combat, tá? Ela é em full metal, só que esse modelo não é blowback, ela tem o funcionamento, tudo perfeito, mas não é blowback. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Um modelinho muito show de bola. Tá? Você tem o sistema de engatilhamento, assim como os outros modelos blowback, mas esse modelo não é, tá? Vamos lá? Vou inserir o gás aqui pra mostrar pra vocês o disparo. Pra inserir o gás, basta você retornar aqui. Você vai quer chegar lá na agulhinha lá dentro. Opa! Certo? Inseriu já o gás CO2. Engatilhou. Só disparar. Olha o funcionamento dela. O disparo dela também você pode fazer repetitivo, tá? Já vem com sistemas de travas. Essa arma, por não ser blowback, ela já tem um sistema aí de... A quantidade de metros por segundo é de 110 metros por segundo. Os outros modelos anteriores, tá? Elas estavam vindo aí com sistema blowback a 90 metros por segundo. No máximo, no máximo 95 metros por segundo. Já essa arma, por não ser, você vai que tá economizando no gás CO2 e também vai ter uma arma um pouquinho mais forte. Tá bom? Vou mostrar pra vocês o teste dela. Então, pessoal, como vocês viram, a gente fez aí um testezinho com ela, tá? Com a pistolinha. A intenção nossa era acertar a garrafa. Como eu tô um pouquinho ruim de mira, a gente não acertou. Mas deu. A intenção também era mostrar pra vocês a potência. Se vocês repararem no vídeo, aí pulou umas pedrinhas aí. É uma arminha um pouquinho forte, tá? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa arma? É disparo repetitivo, tá? Ela cabe 19 esferas de aço. É uma arminha aí que pra você que quer brincar aí de tiro esportivo, em geral. Uma arminha muito show de bola, tá? É uma pergunta que o pessoal até geralmente vai perguntar. Isso aqui não é madeira, tá? Isso daqui é plástico ABS, porém o corpo inteiro com as engrenagens, com a parte interna dela, são toda em metal, tá? Essa arma aqui, tá? Pra vocês entrarem em contato aí pra adquirir essa arma, tá aí embaixo o nosso endereço, tá? E também a gente vai estar fazendo aí mais reviews sobre armas aí em geral, tanto carabinas de pressão, quanto também pistolas agora de CO2. Tá bom, pessoal? Ajude a gente aí. Se inscreva em nosso canal, tá bom? Tchau, tchau, tchau.